O que é a Associação de Desenvolvimento? João Manuel Esteves, sou o Presidente da Câmara Municipal da Axis Valdebês e o Presidente da Ardal, que é a Associação de Desenvolvimento, que apresenta este projeto, Porta de Museio Inovação Colaborativa. A ideia central é como é que nós, num território como este, num território de excelência ambiental, nós estamos no único parque nacional que existe em Portugal. E o que nós decidimos foi, para além da Porta de Museio, que é um espaço de promoção deste território, considerar também que era um espaço de promoção económica e inovação colaborativa. Nós arranjamos uma plataforma, que é na entrada, nesta porta de entrada no Parque Nacional, em que os agricultores, os homens do artesanato, as pessoas do turismo, as pessoas do alojamento, a restauração, podem vir aqui a expor os seus produtos ou promover os seus negócios. E a ideia é, quando as pessoas chegam aqui à porta, à entrada do Parque Nacional, poderem entrar em contato com aquilo que é a realidade dos produtos, dos excelentes produtos que tem o Parque Nacional. Os próximos passos da Porta de Museio é alargar o nosso projeto, fazer uma segunda fase, onde haja um parque biológico, onde se mostra a plataforma dos animais. E, ao mesmo tempo, com esta nossa plataforma, entrarmos em contato com aquilo que as pessoas, que as pessoas que moram aqui, que vivem no Parque Nacional, o que elas produzem, que são os produtos. E é desta conjugação de esforços, nós pensámos que podemos levar mais longe a imagem do Parque Nacional, considerar o Crédito Agrícola como um parceiro de desenvolvimento local. Foi por isso que nós concorremos, foi por isso que nós achamos extremamente importante que o banco da nossa zona promove os produtos e as iniciativas e os bons projetos de inovação e de empreendedorismo, quer seja das pessoas, quer seja das instituições.